Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, e hoje estamos de volta ao Flight Simulator e ao PMDG 737-800, o Boeing Workhorse, como se costuma dizer em inglês, este burro de carga aqui da Boeing, que naturalmente é o avião ideal para uma companhia como a Ryanair, e hoje estamos então a voar um voo da Ryanair, como vocês podem ver, no aeroporto, que eu creio que até recentemente, penso que um dos meus últimos vídeos foi daqui, enfim, acho que conseguem perceber onde é que estamos, estamos na belíssima cidade de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, antigamente conhecido como aeroporto Portel, o aeroporto de Lisboa também serve, estamos aqui no Terminal 2, porque hoje vamos voar na Ryanair, então um voo da Ryanair do Ival Portugal para a Madeira, aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, e promete ser um voo interessante, portanto, eu já fiz vários voos, provavelmente até Lisboa-Madeira, até acredito com este avião, hoje vamos ter pista, em princípio, pista 23, a não ser que o vento, muito de repente, mude de direção, vamos ter pista 23 da Madeira, que é a aproximação menos famosa, vá, se a menos assim, mas igualmente interessante, com certeza. Vai ser um voo diurno, portanto, acaba também, nesse aspecto, por ser interessante. Portanto, posto isso, vamos então começar aqui com o nosso voo, infelizmente não temos controleiro aqui em Lisboa, que até pronto, sábado à tarde, não é muito comum, costuma sempre haver controleiro, mas olha, não temos hoje, por isso vamos, nós tratar aqui de tudo sem controleiro, eu nem sequer liguei nada, não fiz rigorosamente nada no avião, portanto, o que eu vou fazer, é que eu vou, eu vou, eu vou ligar, fazer tudo com vocês, acho que assim vocês não conseguem ver aquilo que eu faço para preparar o meu avião para voo. Ligar os luzes de emergência, e stand by power, e navegação já aqui ligada, aqui nave, tá, e agora depois temos isto ligado, vamos aqui ao FMC, e isto é do modo, isto basicamente existe do, 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 da PMDG, ligar o ground power, e agora fuel, vamos colocar o que temos aqui no Simbrief, que é, onde é que está o fuel, vou mostrar aqui, mas, ah, está aqui, bloco fuel, 8,490, está ali, eu já vos digo porque é que esta luz está ali, este barulho está a aparecer atrás, mas já não tem problema, pelo o que vocês definirem para número de passageiros, eu hoje defini que tenho 156, de um máximo 184, portanto, até não voam muitos, mas olha, 156, aqui no avião, com 184, tudo economy, que é o que a Ryanair voa, muito bem, está a pitar porque, porque temos aqui o ground power ativo, e não temos nenhuma energia para além da bateria auxiliar, portanto, vamos ligar aqui o ground power, tá, agora clicamos no ground power, vamos só dar aqui mais algumas coisas, seatbelt on, vamos colocar a altitude cruzeiro, já aqui, que hoje é de, flight level 350, este avião, isto é por causa do ar-condicionado, e de estar corretamente configurado, este avião, não tem, não é automático, como no Airbus, altitude de aterragem 191, portanto, vamos sempre pôr o valor mais acima, que este é, em, em, de 50 e 50, mas pôr 200, tá, e agora vamos só pôr aqui as luzes, como a gente quiser, e tal, tudo direitinho, eu normalmente, de dia, nunca põe assim muita luz, vamos pôr aqui só alguma, e esta aqui também, pelo menos aqui para, para o brilho estar um bocadinho melhor, de resto, outra coisa que está por defeito, é que ele tenha, a pressão atmosférica, nas unidades erradas para a Europa, que é a HPA, então a gente coloca aqui a HPA, e aqui a HPA, perfeito, e por falar nisso, vamos ver também qual é o metar aqui de Lisboa, temos 1024 KNH, basta-me carregar na tecla B, que é o shortcut default do jogo, e ele mete logo direitinho, 1024, se estiver errado, também vocês corrigem, mas para já está, 1024, muito bem, mais algumas coisas, lá está, isto é o, como eu vos disse, isto é o, é o, é o Boeing, portanto, tem um bocadinho mais de coisas que temos que fazer, normalmente ponho aqui, ativo FPB e altitude métrica, só para vocês também verem a altitude métrica, ponho também aqui a minha velocidade inicial de 160, eu não sei se eles fazem isso na vida real, mas eu faço, pronto, e ponho também no course, e no heading, o mesmo que, da pista que vamos levantar a voo, que é a pista 2 aqui em Lisboa, que é 025, e estou a ver aqui na carta ao lado, porque infelizmente, eu creio que o navegrafo ainda não funciona aqui dentro, pois não, fica uma chatice, altitude, não temos controle aéreo, eu ponho já altitude cruzeiro, 35, 350, então ponho já isto aqui, como eu vos disse, este avião dá muito mais trabalho que o Airbus de configurar, está, muito bem, agora sim vamos começar a tratar aqui do que tem que ser, FMC, primeiro inicializar a posição, hoje temos aeroporto de Lisboa, Lima, Papa, Papa, Tango, estamos na posição 202, não tenho que enganar, 202, e agora é só copiar este 202 aqui para baixo, e está alinhado, origem LPPT, já estava ali até configurado, destino Lima, Papa, Mike, Alfa, Madeira, hoje o nosso voo é o Ryanair 243 Julio, pessoal, peço desculpa, a minha voz hoje está um bocadinho roubo, porque estou assim um bocadinho doente, e vamos partir da pista 2 então aqui em Lisboa, agora departure então, pista 2, vamos ver o nosso plano de voo, está ali, Ganso 6 November, vamos por aqui a Ganso 6 November, está, não vou fazer como fiz uma vez que me enganei e pus a Gaio em vez de pôr a Ganso, está, Ganso 6 November, e agora Arrival, temos pista 23, e hoje vai ser RNB, é, RNave Bravo 23, transição Pilim, por acaso, esta é transição Pilim, deixa-me só confirmar aqui, não é que eu vou lá, RNB Bravo, transição Pilim, onde é que eu meto isso? Pilim está aqui, perfeito, dá, perfeito, temos transição Pilim na RNB, eu é que tinha me enganado, ora, porque vamos fazer a aproximação visual depois, mas eu mostro-vos depois mais para a frente, e a nossa aproximação é Lidro 1 Papa, que vocês podem ver ali, vamos colocar aqui, perfeito, Route, activate, está, e agora vamos para o resto, temos a Ciroganse direto para o Narta, é muito simples hoje, para falar a verdade, e a Ciroganse direto para o Rollar, e depois temos direto para o Lidro, portanto eu posso pegar aqui no Lidro, pô-lo aqui, está feito, pronto, em termos de, em termos de plano de voo já está, a gente pode confirmar se está tudo ok, ok, indo ao plano, e agora vou pôr aqui Step, e vamos, está tudo direitinho, se não há aqui nada que soa mal, mas vocês podem ver, já passei à frente, mas estava tudo em ordem, perfeito, ok, pronto, aqui está tudo em ordem, entretanto, vamos já ligar aqui a APU, para isso, é ligar aqui as Fuel Pump, vamos só esta aqui do lado esquerdo, e ligar à APU, está, enquanto o APU liga, vamos continuar, Zero Fuel Weight é só colocar assim, Planned Fuel é só ver o nosso combustível, temos 8.490, portanto vou pôr 8.49, está, a seguir temos, as nossas reservas, que hoje é de FinRES mais alternativo, 3.726, 7.2, cost index hoje aparece-nos aqui no sumário, penso eu, cost index é 7, altitude cruzeiro 3.50, viajamos para Sul, que nesta zona da Europa é ímpar, como está ali, Vento Cruzeiro, será que tem aqui, Alguras, não sei, Ávora Juintes, tem aqui, 2.40.21, perfeito, 2.40.21, altitude, transição de 4.000 pés, já está certo, vamos continuar, Take Off, Flaps 5, Centro de Gravidade é automático, Runway Wind, eu vou pegar aqui no metar atual aqui de Lisboa, temos, Vento Cruzadíssimo, praticamente cruzado, do quadrante leste, 110.11, e agora o resto, tenho que fazer uma app que eu tenho no telemóvel, chamada Topper 7, que é para o Boeing 737-700, eu uso 800, mas faço umas pequenas modificações, esta app já está um pouco desatualizada, mas não tenho outra, portanto é assim mesmo, 110.11, agora temos 13 graus de temperatura, temperatura, e temos QNH, 1024, tá, Take Off 8, hoje até posso ver aqui, Take Off 8, 67, 843, estou a pôr aqui no telemóvel, e agora calcula-me isto, ora bem, o D-Rate, aqui é 40, vamos colocar, e agora aqui, o que basicamente que eu faço, é que eu pego mais 5 nós do que me diz aqui na app, me dá V1, 138, dá-me 141, velocidade de rotação, e V2, 148, tá, pronto, isto já está retratado, a seguir, Descent, vamos pôr que queremos estar a 250, flat level 100, tá, forecast, temos, nível de transição aqui na madeira é 6.000, 6.0, peço desculpa, flat level 6.0, temos então, vamos ver se tem, será que eu apanho aqui o VGENTOS, olha que menaçado, tem aqui o, tem aqui o, o último metário e tudo, nem sei se isto é todo exato, olha, 35 minutos, muito interessante, está aqui mesmo o metário, a ver no ecrão ao lado e estava aqui, bem, o vento, ah, vamos aqui no RAW, que tem a pressa aqui, realmente está vendo o ecrão ao lado, quando, depois tem aqui, vento então em descida, temos aqui na parte do Wind Information, agora vamos pôr 310, vamos pôr 200, ui, e vamos pôr 100, tá, e agora temos 268, 64, temos 302, 17, e temos 256, 14, perfeito, tá, pronto, temos tudo configuradinho, agora vamos só, vamos tirar isto daqui, vamos ligar a APU, que não tínhamos ligado, ou melhor, só ligamos, mas não aposentamos energia pela APU, agora podemos pôr, basicamente, quando este nível aqui está no 4, é porque está tudo ok, o Ground Power já está desligado também, de qualquer das formas, APU Bleed, e agora vamos aproveitar para ligar tudo o resto, fuel pumps todas, beacon ligado, luz logotipo, aqui basicamente não pode estar nada laranja, portanto, tirem tudo, está feito, pronto, ok, a APU Bleed está ligado, Agile Eastern Valve automática, e já vamos preparar-nos para partir, deixe-me só verificar como é que estamos de tráfego aqui, está um avião para sair, mas eu vou, eu vou anunciar a minha saída, se ele tiver, ah, ele já está a levantar voo, e não há mais tráfego aqui, temos um avião até, se vocês virem aqui, olha, e vai ele, ali afora, então não preciso anunciar que estou a fazer, estou a sair, por acaso acabou de aparecer um avião, mas acho que agora mesmo, enquanto eu estava aqui a olhar, mas podemos usar o pushback sem avisar que estamos a fazer isso, agora, pre-planned pushback, ah, eu vou avisar, pronto, Lisbon Traffic, Rainer 2, for free, Zulu, position 202, pushing back, expecting runway em 02, vamos lá, então, vamos lá, então, R2, R2, usar aqui a toolbar pushback, está, ótimo assim, perfeito, está tudo, vamos, falta de choque, e uma coisa, FS actions, ground services, release do ground power, e os wheeled shocks, aqueles, aqueles chocos que estão, debaixo do avião, convém, se irem, se irem, se não, o avião não anda, e com esse pushback, tirar o old, e vamos lá, aqui em cima, ground power, está, e, motor número 1, e depois motor número 2 em sequência, está, enquanto fazemos isso, vamos só fazer mais umas coisas, primeiro, sintonizar o VOR, aqui, de Lisboa, que é o 114.8, agora, está, e podemos já pôr ali no old, 114.8, também, está, e agora, se repararem, já temos ali sintonizado, flaps 5, então, para a partida, estou a fazer isto, usando o teclado, flaps 5, está, trim 559, vamos, então, manualmente, colocar aqui o trim, basicamente, ajusta o elevador, vertical, para que, digamos, fazer o mínimo de força possível, por assim dizer, está, um bocadinho, a olho, está, bom, ora bem, motor número 1 já ligou, ground, agora, para o motor número 2, está, armar o autofrottle, armar os flight directors, e V-Nave, e L-Nave, mas vos disse, este avião, dá imenso trabalho de preparar, e, auto-braking, rejeque e take-off, tráfego aqui, e podemos pôr também o terreno, perfeito, o motor número 1 também está ligado, nesse caso, podemos pôr a nossa eletricidade agora, a energia a sair pelos motores, está, e desligar a APU, perfeito, e ligar os packs, e desligar o APU bleed, está, sem ouvir o ar-condicionado agora ligar, vamos lá então, Lisbon Traffic, Ryanair, F2, Ford Free, Zulu, Taxing to Holding Point, Mike 5, via Zulu, and Mike, runway 02, vamos lá então, ora bem, depois vou-vos mostrar, infelizmente não consigo mostrar-vos aqui no jogo, mas é, a partir de então, a nossa hoje é a Ganso, 6 de Novembro, ou seja, vamos sair aqui, e virar à direita, acima de 2 mil pés, em Lisboa, e subir pelo estuário do Tejo, e depois, quando viermos já na margem sul, virar à direita, em direção então, à Madeira, temos restrições mínimas de altitude, mas que a gente naturalmente vai cumprir. Taxi hoje é muito simples, é o mais simples possível, estamos aqui no Terminal 2, que já é bastante próximo da pista, de qualquer das formas, mas, portanto, perfeito. A esquerda agora aqui na Mike, e agora Mike 5, é já aqui à esquerda. Agora, Mike 5, até devia ter ido para a Novembro, para ser honesto, mas já anunciei a Mike 5, vamos para a Mike 5, utilizar a pista toda. Eu costumo usar sempre a Novembro, mas hoje, hoje decidi fazer aqui a Mike 5, eu nem sei se na vida real, eles fariam esta curva tão apertada, mas pronto, olha, eu fiz. Vamos embora. Entretanto, lá está, com a conversa, em cima de algumas coisas, como por exemplo, ligar aqui as luzes, não é? Importante. Luz Renoué, luz de landing também, vamos ligar o strobe, porque estamos a arrancar, está? E vamos ligar o transponder. Só confirmar que não há tráfego aqui na região, eu vou andar devagarinho, olha aqui no outro ecrã, não senhor, não há ninguém para aterrar, há dois aviões parados, mas não tem problema. Eles vão, tráfego, Ryanair 2, for free, Zulu, and up in taking off, runway 02, Gansu, 6 de novembro de baixo. Vamos lá então. Então na pista, não há tráfego, pista 2 então, e depois curva à direita, conforme, brifed. Vamos lá, estabilizar ao 50, está, ligar o cronómetro, e, toga first. Eject. Vento cruzado, como podemos ver, então temos que ter alguma atenção a isso. Está o vento logo a fazer-se sentir, gear up, LNAV, muito vento, ter alguma atenção, e vento também, com alguma turbulência, como vocês podem ver. Vento muito irregular. lá já em voo manual. Estou a tentar manter-me aqui na, na linha, na intersecção ali do L-Nave e do V-Nave. Não está fácil com este vento. Ok, diminui o ângulo de ataque, e curva à direita. Vamos lá então. flaps 1, está a 5, está a 2 agora, e agora 1. Para já, nós estamos em voo manual. E, vamos ligar o piloto automático. Está. Está, CMD, ligatamos o piloto automático, e flaps 0, speed checked. Perfeito, se o flap 0, desligar as luzes de take-off, deixar as luzes de landing até o flytable 100, rejected take-off, em off, off também aqui, o landing gear, e vamos só avisar o tráfego, já estamos em partida. Lisbon traffic, Ryanair 2 for free Zulu airborne, passing 3,500 feet, ganso 6 de novembro de março. Pronto, estamos tranquilos para a partida, à direita, então aqui sobre o estuário do Tejo, o ponto 25 de abril, aqui à nossa direita, e espetacular. Passamos os 4 mil pés, pressão atmosférica estándar, está, está aqui, aqui também já ficou o standard automaticamente, perfeito, e, o que mais é que me falta? Eu creio que não falta nada, temos o transponder ligado, temos tudo direitinho, luzes ligadas aqui, vamos só verificar aqui em cima, strobo ligado, luz logotipo ligada até aos 10 mil pés, beacon ligada, luz de navegação estão ligadas, e, e de resto, está tudo bem, não precisamos de, tratar de mais nada neste momento. o avião vai subir até ao atitude de cruzeiro, de 3, 5, 0, alguma turbulência, como podem ver, vamos-me dar a olhar aqui um bocadinho para a paisagem, ponto vasta gama, ponto 25 de abril lá no fundo, é uma paisagem fácil, para quem é português, de perceber onde é que está, a Serra de Sintra, no horizonte, margem sul de Lisboa aqui, Lisboa sem dúvida, tem um cenário imponente, pelo menos daqui do estuário do Tejo, com o oceano Atlântico lá no fundo, muito bonito, sem dúvida. Outro avião para partir também, Lisboa tráfico, runway 16, que lhe suporto, de cobertura. Lisboa tráfico, 16, 16, acho estranho, deve ter confundido, a Serra no Ezer ou tu, mas pronto, continuando, vamos lá nós aqui, em direcção à margem sul, com alguma turbulência, como podem ver, as asas, aqui, aqui, a abandonar um bocadinho, viemos ali atrás, agora, os estádios da luz, lá de Alvalade também, aqui a zona do, mais central, aqui da Baixa de Lisboa, a zona do Parque de Monsanto, a zona da Linha de Cascais, enfim, não tem nada a saber, agora vamos, em direcção a sul, vamos ter uma curva à direita, temos aqui Master Caution, porque, já não há pressão aqui no meio, basicamente, os tanques de combustível centrais, já não têm combustível, eu posso desligar as fuel pumps, e foi isso que eu fiz, curva então agora à direita, agora está, vamos aproveitar para olhar aqui por fora, ver aqui um pouco da paisagem, nesta curva à direita, temos um barco ali, muito interessante, se é de um modo que eu tenho, que coloca barcos, isto aparece aleatoriamente, não sei porquê, o que me irrita, linha de comboio aqui, ali, estação do Barreiro, creio eu, ali no fundo, Baixa da Banheira, e Boita, e tudo, parece ser banho, mas eu não conheço muito bem, aqui esta zona, não é uma zona, que eu tenha visitado, muitas vezes, e o Barreiro, 1,6, climb, final, level 1,5, então, 1,6, onde é cá, 1,6, aqui, estou curioso, saber onde é que este rapaz, está a levantar a voo, bem, não sei, muito bem, olha ali, o avião ali, para levantar a voo, ali agora, é muito interessante, espetáculo, vamos lá, passamos, flat level 100, portanto, eu posso desligar aqui, as luzes de lenha, o jogo está um bocadinho aos breaks, mas esta zona de Lisboa, eu já reparei, a sul, há aqui qualquer coisa, no modo do aeroporto, que breaka-me um bocadinho o jogo, eu tenho o jogo, mudinho aos breaks, não sei se vocês vão sentir isso no vídeo, é bem possível, ora bem, landing lights off, logotipo, e agora, estamos a subir então, para a nossa altitude com o zero, 3-5-0, estou um bocadinho, deschateado realmente, com estes breaks, mas, não há muito a fazer, eu acho que tem mesmo a ver, com os modos, que eu tenho aqui de Lisboa, eu inclusive, tinha um modo da cidade de Lisboa, que desliguei, mas eu já reparei, que vindo de sul, Lisboa, breaka-se um bocadinho neste jogo, eu não sei, eu acho mesmo, eu acho mesmo, que é do modo lá, que eu tenho, entretanto, agora é que eu percebi, que este piloto, partiu, ai meu Deus, este gajo, partiu da pista 16, que já não, ele já não existe, essa pista, meu, ai meu Deus, eu tenho que avisá-lo, e ele é private pilot, olha se não fosse, enfim, a única coisa que eu posso assumir, é que ele, está num DC-6, está a fazer uma coisa assim, meio vintage, diz, mas que é isto meu, como é que pode ser um avião, a partir desta pista, já não existe, é que era uma pista, que já não, ele partiu, partiu daqui, antigamente, era uma pista, efetivamente, mas já não existe, a pista 16, onde é que ele anda, eu vou avisá-lo, e vou avisá-lo que, isto, eu duvido, que ele queira saber, porque ele não só partiu da pista errada, como partiu, enfim, aqui, eu ia dizer que o partiu contra o vento, mas como o vento está cruzado, a favor do vento, mas como o vento está cruzado, enfim, vamos, vamos perdoar, por assim dizer, Lisboa, Alfa e Mike Vamos trabalhar Espetáculo Muito bem Estamos então a subir para a nossa altitude de cruzeiro Deixa-me só confirmar Mas eu tenho quase a certeza que não existe tráfego aqui Temos um avião aqui a passar por baixo de nós Será que consigo vê-lo daqui? Não, não é aquilo um avião Está ali, olha ali Não sei se vocês conseguem ver Mas está ali um avião E já estamos a distanciar-nos da costa de Portugal continental Estamos literalmente a ir em direção ao sol O sol está aqui por cima de nós Portanto, vamos definitivamente aterrar o dia Neste momento em termos de condições meteorológicas na madeira Vou fazer só aqui um refresh Temos vento então do quadrante sudoeste Que nos vai fazer aterrar na pista 23 Uns agradáveis 19 graus Mas bastante vento até Mas pouquíssimas nuvens O que acaba por provavelmente esta aproximação ser relativamente simples Infelizmente não temos é controle aéreo mas Não há muito a fazer Não temos, não temos Estou aqui também a olhar para o tráfego neste momento Temos outro avião para aterrar na madeira Também da Rádio Air vindo de Stansted Mas um bocadinho mais tarde que nós Portanto, estamos mais ou menos tranquilos Provavelmente não vai haver assim muito tráfego Quando tivermos para aterrar na madeira Há bastante tráfego aqui na Europa hoje Mas infelizmente não há muito controle aéreo Mas pronto, temos muito tráfego Mas não temos muito controle aéreo Tudo bem Vamos com nuvens a uma altitude relativamente alta O avião está a tremer imenso, como vocês podem ver Com esta turbulência toda que temos Sem stress, tudo tranquilo Bem pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos pausar aqui o voo por agora Ou o vídeo, ou não O voo continua E voltamos mais para a frente Quando tivermos mais novidades sobre Sobre este voo também Vamos dar um bocadinho de um check Check up intermédio De como é que as coisas estão a correr Até já Ok pessoal, aqui um pequeno Update sobre o nosso voo Agora que voltamos Estamos já no nosso flight level de cruzeiro 350, que na verdade 10.668 metros não era Não seria o nosso ideal Neste momento Eu diria que o ideal é 3.70 Normal Foi este que nos foi indicado para hoje 350 E é esse que vamos utilizar Estamos a cerca de Já fizemos cerca de 40 minutos de voo Estamos mais ou menos A meio Ligeiramente mais à frente de meio Top of the Sand já está ali à vista A cerca de cento e tal milhas náuticas E é lá que vamos começar a descer para a pista 23 No Funchal Neste momento Neste momento Temos em termos de vento Estas conexões lá Mudam muito rapidamente Temos vento variável 7 nós Ou seja Vento variável De todas as direções O que é interessante Temos 19 graus de Temperatura 1014 QNH Portanto A partir de tudo Tranquilo a pista 23 Continua ativa Previsão Aterragem Neste momento Temos 17 e 11 Zulu Cerca de 50 48 minutos Do que está neste momento Top of the Sand Previsto para 16 e 43 124 milhas náuticas Daqui Daqui 20 minutos Neste momento Então Flight Level 3 6 0 Temos vento contra de 26 nós Que não nos está a ajudar naturalmente Podemos ver o nosso canal de Speed Está um pouco mais baixo do True Air Speed Velocidade Mach 7 6 6 Pista 23 Então é mais Mais simples Para aterrar E vai ser essa que vamos utilizar Para aterrar Mais simples No sentido é que é sempre diferente E não é aquela Que vocês devem ter visto vídeos Inclusive é meus Mas da vida real É que eles fazem aquela Curva final Em direção Ao aeroporto Eu vou voltar mais para a frente Quando tivermos para descer então Para a madeira Para Para terminarmos em que nosso voo Para já Estou aqui a apreciar aqui Este manto branco Enorme Que está aqui por baixo de nós Em direção À madeira Até já Ok pessoal Voltamos E voltamos De vez Para Aterrarmos Este pássaro No funchal Aliás Eu creio que até Não é creio Tenha certeza Já vemos ali a ilha Do funchal Do funchal Ilha da madeira ali no fundo Com ilha de Porto Santo Aqui no cantinho Vamos aterrar ali Eu não estou a apontar com o rato Portanto ainda vamos fazer um bocadinho Curva à esquerda Temos o nosso top of the sand daqui a 30 milhas náuticas Não há controle aéreo Não há tráfego na região Portanto Para já tudo ok Vamos ser Somos o número 1 para aterrar Isso é certo Para levantar voo Ou pelo menos para já Não sei que me parece alguém para Por exemplo do Porto Santo para a madeira É possível Mas Para levantar voo Levantaram agora mesmo Dois aviões Já não nos vão incomodar Por assim dizer Pronto Temos então Top of the sand daqui a nada Vamos só olhar aqui para a carta Continua ativa Continua ativa no Funchal Já mostrou a carta Porque neste momento Não temos praticamente nuvens 1500 pés Algumas nuvens Perfeito E realmente Aquelas nuvens aqui atrás Aliás conseguimos ainda ver daqui Já passaram E agora o tempo melhorou bastante aqui Chegando aqui ao Funchal Vamos então colocar aqui os 4000 pés já O avião vai começar a descer automaticamente No top of the sand Tá E vamos já Sitbelt on Para os nossos passageiros Começarem a sentar-se Ok Ok Vamos então colocar aqui também os mínimos para aproximação Que nós vamos fazer Que é RNP Bravo Em que vamos aqui do ponto peeling Onde acaba O star aqui de aproximação para Lidro 1 Papa Para Madeira Depois vamos então a aproximação RNP Bravo Peeling até ao Mike Alpha 562 Que coincide com o VOR de Funchal O FUN E depois a aproximação visual Em direção à Madeira Em que basicamente Basicamente vamos assumir que quando Conseguimos ver o aeroporto Que a pista nos dá A pista Que nos dá uma autorização para aterrar E assim sendo Alinhamos com a pista Alinhamos com a pista Porque realmente reparem que esta aproximação visual É um pouco Embiosada em relação à pista Mas temos aqui Indicação até para não passar A centerline da pista 23 Temos também aqui Isto é muito específico deste aeroporto As limitações de vento Neste momento estamos Ou seja Dependendo de onde vem o vento Há algumas limitações para aterragem Neste momento o vento está de 5 nós 6 nós Peço desculpa Portanto Totalmente abaixo destas limitações Que temos aqui Muito bem E temos aqui o Missed Approach Que é basicamente Heading 204 Caso Queiramos fazer O Missed Approach Muito bem Top of the Sand está prestes Prestes a chegar Como podem verificar aqui E vamos começar a descer dentro em breve Eu não sei porque é que houve aqui Algum Algum drama em relação à velocidade Acho Não sei se Foi a metrologia do Metrologia do jogo Que Que se passou um bocadinho Vamos lá Entretanto eu também agora Tenho neste aeroporto Uma Tenho neste aeroporto Uma 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 versão customizada Que agora existe Que antes não existia Cás que torna o aeroporto um pouco melhor E com menos bugs Antes o aeroporto tinha bastantes bugs E agora não tem tanto Muito bem Ainda estamos a 133 milhas Do Do FAN Fox Road Uniforme November Nosso top of the Sand até agora E vamos ver que o avião Vai começar a descer automaticamente O avião vai começar a descer automaticamente Ah Agora sim começou a descer Forou um bocadinho Mas está aí Perfeito Vamos começar a descer A gente já trata aqui do resto Vamos então colocar aqui Algumas coisas que nos falta colocar então Mínimos Temos 1390 Para aproximação visual Perfeito Vamos então colocar aqui os 1390 Se demora um bocadinho Mas tem que ser assim à mão Vamos lá 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 Abaixo Abaixo Mach 280 2 mil nesta direção Um bocadinho Um bocadinho de Speedbrake Para diminuir aqui um pouco a velocidade Vamos lá E vamos continuar aqui com a nossa descida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Neste caso Neste caso é 209 Menos 180 Há de haver uma maneira de fazer isto melhor Mas eu não sei como Portanto eu faço assim 25 Tá Temos a seguir Temos só Temos estas duas 109 Mais 180 Então 109 Mais 180 Que dá 289 Barra 25 Temos finalmente aqui A última Que é Ah E tenho por aqui uma De 10 Também distância de 10 Por acaso Já vou tratar disso E a última é 0.24 Mais 180 Bem aqui esta Esta é a conta fast-core 204 25 Tá E vamos colocar aqui Mais um aqui no PILING 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 Tá E podemos colocar aqui novamente Qual é a primeira 0.2910 Vamos por assim 0.2910 Tá Perfeito E agora se olharmos aqui para o mapa Enfim Não conseguem ver Se eu precisar aqui um bocadinho mais zoom out Está aqui as tais Os tais raios que a gente colocou aqui Para nos ajudar Perfeito Para onde está Alguma turbulência aqui na descida Nada assim de extraordinário Vão está a ganhar assim um bocadinho de velocidade Não sei porquê Se é por causa da turbulência Ou o que é que é Vamos dar-lhe aqui um bocadinho de Vamos dar-lhe um bocadinho de Vamos dar-lhe um bocadinho de folga Vamos aqui pôr uns 265 Que é para ele realmente não ultrapassar os 280 E usando aqui o drag o avião vai lentamente perdendo velocidade Portanto Sim está bom Vamos já desligar aqui o speed break E agora afinal mantém-se mais ou menos esta velocidade que eu queria Está bom Vamos também já pôr aqui no heading A nossa O nosso heading de mist approach Que é o 204 Como podem ver Em direção ao ponto monec E depois fazer o hold Portanto a gente que vai fazer é Aqui no monec Vamos pôr então o 204 aqui no heading Já preparando a nossa partida A nossa mist approach Caso necessitemos Eu também posso pôr aqui o Course 204 Perfeito Perfeito Agora está tudo configurado Temos já o VOR 112-20 Foque trotiniforme Novembro do Funchal Ainda estamos bastante longe O turno de 4 milhas náuticas Apesar de conseguirmos ver a ilha já ali na nossa frente Com o Porto Santo ali do lado esquerdo Para já A nossa descida vai ser bastante tranquila Em termos do clima Conforme tínhamos verificado Temos então Nuvens a 1500 pés Poucas nuvens E então E o resto Evento variável de 6 nós 18 graus de temperatura 1.014 QNH 11 ponto orvalho Temos um tempo relativamente seco Acho que aqui no jogo Nem se consegue ver as nuvens Pelo menos Portanto O jogo nem acha que tem nuvens Simulador Peço desculpa Como pediram para me dizer Para eu dizer Recentemente É verdade Isto é um simulador Não é um jogo no fundo É um jogo para mim Porque Ou melhor eu chamo-lhe jogo Porque Enfim eu acido isto Na Steam Como acedo a vários jogos Aqui no ponto líder Vamos iniciar então O nosso aproximação Virar a fazer uma curva à esquerda E continuar então Em direcção ao Funchal Vamos lá 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 Não sei Não sei onde é que é Vamos lá Se é Não sei onde é que é Vamos lá Vamos lá De resto estamos bem configurados Vamos lá Novamente ali Um bocadinho mais rápido Não percebo Fica mais devagar Fica mais rápido Estamos por aqui novamente o 275 Fazer aqui um bocadinho o Speed Break Fazemos então aqui a curvar direto em direcção ao Ou melhor Passando o ponto Lidro Estamos entrando na aproximação Lidro Um Papa E agora Sempre em frente a interação ao VOR do Funchal Que está ali na pontinha Está naquela pontinha ali Aqui do Funchal Do Funchal Da Ilha da Madeira Se verificarem até aqui na carta Conseguem facilmente perceber Aqui Está aqui nesta ponta da Ilha da Madeira Parece-me assim um dedo a apontar É muito engraçado E temos aqui então O VOR 112-2 Funchal Perfeito Vamos continuar a nossa descida então E vamos continuar a nossa descida então Temos qualquer tráfego aqui nas Redondezas Há outro avião para aterrar Mas ele ainda anda Ui ainda está a passar agora Está a passar por cima de Minho Literalmente Eu não estou a gravar Está aqui a passar pela região do Minho Em Portugal Outro avião Vem aqui de Stansted Portanto Ainda falta bastante a chegar Portanto Poucos minutos depois de eu sair de Lisboa Apareceu Torre e Aproos Que não é assim muito comum até haver Aproos no Aver Aproos no Para outros em Lisboa Mas olha ótimo Fantástico Pena não temos controle aqui na Madeira Mas olha é assim mesmo Vamos lá então Eu depois para a aproximação visual vou desligar os Flight Directors Para eles não ficarem completamente demarados Naturalmente a aproximação na Madeira é bastante sui generis Na vida real apenas o piloto pode fazer com o piloto nunca aterra na Madeira E tem que ter formação especial É um aeroporto muito específico com tecnicalidades muito específicas Não precisa ser utilizado É um aeroporto muitozus Que não é nemarin gente Bom dia É um aeroporto muito É um aeroporto muito É muito fácil É muito ruim para estes estamos próximos da altitude flight level 100 o que quer dizer que vamos diminuir a velocidade para 250 anos indicados naturalmente e o aeroporto de Porto Santo aqui e o aeroporto de Porto Santo aqui como vocês podem ver basicamente dividem-lhe a meia e é bastante interessante nesse aspecto nem sei se nem sei se tem um modo para esse aeroporto tenho que pensar arranjo um de vez em quando vou para o Porto Santo e é sempre interessante ter assim um porque os aeroportos de stock do jogo muitas vezes são fraquíssimos olha vou brincar que eu digas por acaso existe um modo gratuito boa vou fazer ao novo quando estamos aqui pronto para já não está para já o que temos ali é não é um real deal mas pronto tudo bem pronto já estou a fazer download já fiz download aliás vamos lá então diminuir a velocidade para 250 desculpem lá estava aqui distraído 250 perfeito podemos cumprir essa restrição de velocidade vamos realmente ligar aqui até o Speedbrake no Flight Level 100 lado esquerdo vamos por aqui do lado esquerdo podemos ver Porto Santo aqui a nossa frente em breve aqui na é sempre bom porque geralmente os passageiros vêm esta pequena ilha aqui ao lado dependendo de como é que estão a aterrar do lado esquerdo ou do lado direito mas neste caso do lado esquerdo ou qual é a rota que estão a seguir faz mesmo assim aumentar aqui o Speedbrake porque senão não voltar nos anos 50 na aos 10 mil pés aos paraquete 245 é Speedbrake ao máximo mesmo a velocidade não desce o avião está com dificuldade em perder velocidade hoje não sei porquê já passamos aqui o Flight Level 100 mas olha é assim mesmo os landing e o logotipo e vamos já por aqui o QNH local assumindo que teríamos o ATC que já nos tinha indicado para descer abaixo do alto de transição portanto vamos já por aqui os 1014 que na verdade não faz grande diferença porque por defeito como sabem em 1013 a pressão standard portanto não faz grande diferença esta mudança tá desligar o Speedbrake e vamos lá ilha de Porto Santo então aqui à nossa esquerda aeroporto aqui de Porto Santo aqui mesmo aqui no meio da ilha um belíssimo uma belíssima tarde de sábado tarde de inverno 19 graus 18 graus neste momento na madeira o que é o que é fantástico cadinho mais mais agradável do que aqui no norte de Portugal onde estou gravando o vídeo temos de ter atenção aos 220 Flight Level 70 portanto o que eu vou fazer é que eu vou já colocar aqui os 220 e vou começar a perder velocidade propositadamente aos 215 prefiro dar sempre uns 15 aqui de margem e vamos novamente usar o Speedbrake para perder velocidade que ele não está a querer descer a velocidade como o avião mas onde quer o avião olha para esta turbulência o avião aqui a a bailar no ar olhem para isto muito interessante conseguem ver aqui o avião a bailar e as praias de Porto Santo muito bonitas sem dúvida esse Speedbrake tem que ir mesmo para o máximo porque senão não vai lá isto c disparities que as護iras ó 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 Quase que precisava até de usar os flaps agora e não queria ter flaps tão cedo, mas realmente o avião está com muitas dificuldades em perder velocidade, que eu acho que é um bug, porque ele devia perder velocidade muito mais facilmente. Acho que tem a ver com o facto de termos aqui estas variações de vento muito grandes, que não nos estão a ajudar muito. Está bom, vamos lá. Perfeito, vamos pôr agora a câmera aqui do lado direito. É aqui umas câmeras muito engraçadas isto. Vamos pôr esta aqui. Ora bem, infelizmente eu não consigo ter aqui o Navigrafo para vocês verem. Estamos quase, quase aqui a chegar ao ponto Mike Alfa 534. Depois temos o ponto P-Lin e a partir dali a aproximação visual à pista 23. Vamos colocar a altitude 3000 pés, que é a altitude que temos que estar no ponto P-Lin, na verdade vamos colocar... Bem, deixem-me só verificar aqui... Vamos colocar a altitude 1400, que é a altitude que temos que estar no Mike Alfa 562. Então vamos lá. Agora o Porto, ainda não conseguimos ver, está ali no meio da bruma, mas está ali no fundo. Vamos já pôr velocidade 200, vamos obviamente descer com bastante cuidado. Flaps 1. Está. Luz de landing. Podemos já ligá-las. E agora máxima concentração, vamos até desligar a música, porque isto agora merece concentração máxima. Vamos armar os flaps. Está. Armados, perfeitos. Ah, vou armar os spoilers, peço desculpa. Na verdade, não vamos só armar, vamos usá-los, porque lá está o avião que está com dificuldades a perder velocidade. Eu até vou colocar já aqui nos 180, porque eu quero mesmo estar preparadíssimo para essa aproximação visual no final. Ok, agora sim conseguimos ver o resultado da pista já ali, perfeito. Se o lugar é pronto, não faz nada, pois não? Olha, por acaso, faz. Ah, que engraçado. Não sabia. Então vamos lá. Vamos pôr já flaps dois. Vamos lá. Vamos lá. O resultado máximo no peeling é 230, mas a gente vai... Já estamos mais lentos, porque realmente queremos preparar-nos ao máximo direitinho com a nossa aproximação hoje. O EUR está aqui em baixo, nós. E a pista está ali. Última confirmação, a ver se não há tráfego na região. Não há cada lado, não há. Perfeito. Estamos ótimos, ótimos, ótimos. Vamos lá então. Passamos o ponto peeling. E aí Passamos o ponto peeling. Estamos a voar devagar, de propósito, para ter uma aproximação bem tranquila aqui à madeira. Ah, isto tem um live live virtual e tudo, uau. Está bom. Então, em breve, vamos dizer, gear down. Checked e gear down. E vamos para já colocar aqui o resultado da aproximação. 141. 141. Flaps 5. E... Flaps 10. 15 este avião tem sempre um monte de configurações de flaps flaps 25 creio eu e flaps full nunca mais saímos daqui flaps full siga muito bem estamos a chegar então ali ao ponto mycalfa562 conhecido com o fan o VOR aliás o VOR acho que é capaz de se ver daqui é aquele ali em baixo olha ali é mesmo aquilo do VOR e vamos então desligar os flight directors e preparar-nos então para aproximação visual estamos também a chegar aos mínimos agora flight directors ligados dois e um e o que é que se passou aqui será que foi por eu ter desligado os flight directors isto ficou completamente dolo porra é que eu não estava à espera disto deu uma airspeed low deu-me bem vamos lá e aquela guinada para a direita é que eu não estava à espera não percebi o que é que se passou algo estranho aqui do do jogo se calhar não devia ter tirado era desligar os flight directors mas pronto antes de desligar o piloto automático bem vamos embora então vou alinhar com a pista peço desculpa pessoal realmente estou aqui um bocado de confusão mas estamos alinhados com a pista está tudo em ordem eu apenas desliguei os flight directors porque eu não sei se eles fazem na vida real para ser honesto se calhar não fazem nada ou reciclam ou o que é que seja vamos embora alinhar aqui com a pista agora não consigo ver as papis eu sei que tem aqui papis mas são de difícil visualização e na verdade até passei um bocadinho a sentar já começa aqui o terrain que eu não sei desligar ah ele não se preocupe com o terreno vamos mais é continuar a descer pessoal não se preocupem com isso estamos bem peço desculpa muita salgalhada aqui eu não vejo as papis não sei se estou alto ou baixo não tem papis aqui olha aparecem agora está certo agora que apareceu está bom estou indo idle bem suave reverse idle perfeito assim a aterragem em si foi super suave aquela aproximação foi um bocadinho sucateira admito mas pronto ora bem embreagem à esquerda aqui na charlie auto break off e flap zero e desligar as luzes landing e ligar a PU está e desligar o strobe e cá estamos nós ora bem o que é que eu vou decidir hoje hoje pode ser a posição ora bem estamos no aeroporto que está no Ronaldo pode ser a posição alfa 7 então alfa 2 alfa 3 isto é por ordem portanto não tem nada a que saber se calhar não devia ter desligado os flight directors aquilo deu aquela guinada que eu não percebi de onde é que veio mas deu que assustou-me ali um bocadinho realmente cometi ali há um erro qualquer mas não vai mal alfa 7 perfeito desligar aqui as luzes vamos já ligar aqui o APU bleed e encostar aqui o nosso avião agora vem Boeing 737 está aqui B737 é o nosso está a parar mais ou menos no sítio certo na vida real teria uma pessoa que vai me indicar quando travar está parking brake set energia pela APU está e agora sim podemos desligar os motores está e fuel pumps off beacon off logo ao tifo podemos desligar desligar aqui tudo o que tínhamos ligado antes perfeito e a navegação ali em cima vamos pôr aqui os shocks wheels shocks on está e request ground power e enquanto fazemos isso podemos desligar o speed brake o speed brake o speed brake estou maluco não é speed brake nenhum quero desligar aqui isto mas não sei como desligar agora olha não dá agora não dá para desligar mas está feito também não preciso nada disso está e agora ground power já deve estar ativo gostar sim senhora podemos ligar o ground power e desligar a APU porque não desligamos a APU APU lead off tudo desligadinho e fuel pumps off perfeito estamos configuradíssimos só falta agora então deixar os nossos passageiros saírem eles já se estão a levantar como vocês podem ouvir de barulho agora doors air stair extend e opening perfeito e cá está os nossos passageiros vão poder sair agora do nosso voo pessoal eu daqui a pouco não tenho voz mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo peço desculpa por aquela confusão ali na aproximação mas enfim eu não percebo assim tão bem deste avião ainda para saber exatamente o que é que eu devia ter feito ali tentar perceber um bocadinho melhor se devia ter desligado os flight directors ou não eu já vi na vida real eles às vezes desligam ou reciclam enfim pode ser que haja aqui gente que perceba mais do que eu a ver os meus vídeos e que comentem então na caixa de comentários espero que tenham gostado deste vídeo abraço a todos até uma próxima